E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, tô aqui com um vídeo pra falar bem rapidinho mesmo Explicar no caso, pra galera aí que tá recebendo a atualização do Android 10 no G8 Play e sumiu Muitas pessoas tá falando, Droid, o que aconteceu mano? Sumiu a atualização aqui no meu dispositivo, eu cancelei sem querer, pá Mano, tipo, esse negócio cancelou sem querer, pode falar que você tá metendo louco Pode falar, pode falar que quando você for atualizar, você sumiu o update, enfim Galera, o que acontece? Pessoal, vai ser um vídeo bem rápido mesmo Então, ó, não se esqueçam de deixar aquele joinha que ajuda bastante o meu trampo E sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje que tá bem interessante Bom galera, antes de começar a informação aqui, quero falar pra vocês que tá tendo live todos os dias aqui no canal Às 9 horas da manhã, ok? Hoje foi o primeiro dia que eu fiz a live stream aqui no canal Muito obrigado a todos que estão me assistindo, estão apoiando Grande abraço E hoje, sempre às 6 e meia, vai ter live na roxinha Minha roxinha tá aqui embaixo na descrição Inclusive, hoje no dia 3 do 2, se estiver vendo esse vídeo agora Se você estiver vendo também, ir lá pra às 6 e meia Ou 7 horas, eu vou estar on lá, tá? Até às 8 e meia, fechou? Obrigado Vamos para a informação que tá bem interessante Bom galera, muitas pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Porque, mano, tipo, declaramente sumiu a atualização, né? O update do Android 10 no G8 Play Muitas pessoas estão me mandando direct, tá pessoal? No Instagram, no Telegram Inclusive no meu Telegram, pessoal Tô postando bastante informação no G8 Play, tá? No nosso canal no Telegram Tá aqui, ó Canal no Telegram Tá? Onde só eu mando mensagem Então entra no nosso canalzinho Quem tá lá sabe de tudo, pessoal De todas as informações Aí, tá? Então é sempre importante vocês ficarem atentos no nosso canalzinho no Telegram Dá aquela moral, entra lá Sejam bem-vindos Tamo junto, é nóis, tá? Inclusive eu posto bastante coisa sobre o meu dia Eu dou bom dia pra vocês lá Eu ajudo demais, tá? E galera, muitas pessoas estão perguntando por que tá sumindo o update Pessoal, é muito simples responder A Motorola liberou a atualização, pessoal Mas ela acabou liberando o dia meio que errado, né? Então, a atualização já tá pronta A Motorola já programou a atualização pra ser liberada globalmente Pra quem não sabe, globalmente é pro mundo todo, né? É claro, se você usa RETBR, tá? Se você for vinculado, vai demorar um pouquinho pra poder receber o update, tá? Mas ao contrário disso Globalmente você vai receber todo mundo, tá, rapaziada? Lembrando que eu tô postando no canal no Telegram também Vários lojas que estão recebendo o update do Android 10 Se você tiver interesse Tá na descrição o canal no Telegram, ok? Galera, então Muitas pessoas estão falando Poxa, droga, será que já era a atualização pra mim? Sumiu, não vai chegar mais o update? Galera, relaxa, tá? Vai chegar sim A Motorola só cancelou o update Tipo, ela liberou o update sem querer E acabou abordando ela pra poder lançar no dia certo Então se ela lançou agora e cancelou É porque ela lançou no dia errado sem querer Então ela postou no dia errado sem querer o update, pessoal Então é só vocês aguardarem É que nem a Xiaomi A Xiaomi lança um update ali Depois ela cancela quando dá problema Tipo, o Mi A3 que tava morrendo o update Diferente do G8 Play, não tava dando problema Mas ela liberou no dia errado, tá ligado? Galera, muitas pessoas estão me perguntando também Quando que vai chegar o update? Pessoal, relaxa A Motorola vai liberar breve, breve Até essa semana Até outra semana vai receber Esse mês de fevereiro não passa Lembrando, pessoal O mês de fevereiro é pequeno, cara É o mês mais curto do ano, tá ligado? Ele é até dia 28 Então fica suave, tá? O dia tá passando voando Já é 3, já Mano, já vai acabar mais uma semana Já, então fica de boa Verifica o update todos os dias no seu aparelho Pra você poder já ficar ligado aí Quando sair o update, tá? E quando sair também Vou postar pra vocês aqui um vídeo no canal Ok? Ou eu faço uma live E eu posto um vídeo pra vocês Vou ver o que eu vou fazer pra vocês aqui, ok? Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um grande abraço Valeu Fiquem todos com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho